O Ferreiro Rocher 9,39 Esse aqui vem 24 Ferreiro Rochês O Rafaela que vem 15, 3,65 Esse aqui que vem diferente 7,29 Olha os bombons da Lindt, 3,49 Esse aqui 2,49 No zero current, quanto é que tá? 1,99 A barra de 100 gramas Tem várias opções de barras aqui Olha só esse tablet aqui 1,84 300 gramas Chocolates da Milka 1,59 Estes aqui são bem grandões Estão 13,89 Eu até já vi por 13 euros Estes aqui Tem vários sabores diferentes É uma delícia Vamos seguir com óleo 1,59 Grandão 13,99 13,99 Hum, esse aqui com morango 1,59 1,59 Toblerone 2,19 1,59 Esse aqui vem vários 1,59 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 400 gramas 1,59 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 2,59 1,59 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 gramas o branco 2 24 se que eu acho que tipo prestígio 13 49 mm de amendoim que eu adoro quanto 5 99 a esse aqui as barrinhas que imita a da kinder 200 gramas 159 e é da kinder é 2 136 gramas kinder bueno 2 99 2 99 mini 2 19 2 19 achei uma coisa que a serenata de amor 5 e 46 não tinha visto serenata de amor aqui ainda nas trufinhas diferentes várias coisas diferentes para dar de presente olha essas trufinhas tem vários chips essa aqui deve ser boa que é aquela de frutinha sabe ó aquelas moedinha 1,25 só que aqui é euro né queria duas vamos ver se é euro mesmo não vai nem é é moeda dos piratas não é euro mesmo é euro muito amor isso aqui tem que ser lindo aqui no continente tem essas coisinhas aqui pra tu pegar quantos tu quiser sabe aqueles quiostes que tem no brasil que tu pegava quantas tu queria e tal pra mim isso aqui é uma tentação né porque eu adoro essas balas amo ai 100 gramas é 99 e o quilo é 9,99 tá valendo né imagina um quilo de balinhas 9,99 e da haribo né que a marca bem boa bem boa 99 e quantos 100 gramas ai esse aqui é os favoritos ó 1,49 275 gramas ai tem vários chipinhos olha esse daqui umas balinhas pequenininhas será? gomas 99 isso aqui de coca-cola 49 então é barato funk mix 1,49 essas aqui são os apimentados porque apimentazão né são mais assim são mais ácidas 1,49 e tem outras marcas é claro né olha aqui essa aqui gigante 7,19 isso aqui vamos ver que balinha é essa 4,49 não sei caramelos sortidos de fruta olha aqui olha esse aqui da chupa chups buquê de flores 9,99 ou esse aqui 2,99 2,99 eu tô triste que eu não falo isso aqui só de lembrar me deu um arrepio na câmera olha esse aqui ó 2,89 olha essas balinhas 2,99 quantas balas que vem? 500 gramas 4,99 achei bem bonitinho ó essa chiquinha da Barbie pirulitinhos olha o casuif olha as balinhas da Fini que delícia esse aqui é um mix 89 mix ácido ó essa daqui eu vou adorar olha os beans da Fini os beans da Fini ó vários chupa chups 2,39 esse aqui é um bala de goma esse aqui eu quero fazer desafio com o Morzão vamos ver se ele aguenta ai essa aqui é boa 1,69 essa aqui mais lirinha dá 99 centos ai eu adorava esses balinhas aqui no Brasil eu comia um monte que bicho tá dentro ai esse bicho parchuca é tipo big big eu adorava big big Skittles 2,49 olha que amor esse copinho não amor olha que ao invés de vir preenchido de bala é 3 balinhas que vem ali dentro o copinho é bonitinho tudo é o copinho é bonitinho mas pô eles podiam ter posto mais bala né 1,79 500 gramas de bala essa aqui parece boa parece aquelas balas de doce de leite essas daqui é de doce de leite que eu gosto 2,39 2,50 olha aqui ó as coisinhas de amendoim uns docinhos 2,99 chicletes então esse aqui 2,50 2,30 gramas as mentes 1,75 3 coisinhas house 2,79 esses chicletes trident trident 2,49 trident trident 2,49 nossa tem 3,23 gramas 3 packs desse aqui né que tem as opções do continente também é obviamente mais barato 3,49 cinza vodv e e Legenda Adriana Zanotto